Bom pessoal, aqui os computadores do mês de abril, eu fiz uma coisa para facilitar, coloquei o preço na tela e a configuração também, aí assim você não precisa ficar toda vez assistindo o vídeo para lembrar da configuração Então vamos lá, o detalhe é, todos estão com Windows 7, 64 bits em português Já está instalado mais três idiomas, inglês, espanhol e japonês Todos tem Wi-Fi, todos tem DVD, todos estão com a bateria funcionando, além dos programas Office, Antivírus, Chrome, Skype Então os principais já estão todos instalados Então eu vou mostrar cada um aqui e vou detalhando para vocês, para ficar mais fácil Então vamos lá O primeiro aqui a gente tem um Toshiba, ele é tela de 16 polegadas, ele está 16.000 Ele tem a configuração dele, é o Intel Corel Duo 2.4, 4 GB de memória, HD de 320, HDMI O Windows já está ativado, HD de 320, os drives já estão instalados e vamos ver para o som dele funcionando Bateria funcionando normal, vou tirar a fonte aqui, ele está bem conservado, ele tem HDMI, está bem conservado O segundo aqui, a tela dele é 15.4, ele é um Corel Duo 2.26, 4 GB de memória, HD de 320, também tem HDMI Está tudo funcionando direitinho, tudo instalado, HD de 320, está bem conservado O terceiro aqui é um Toshiba também, ele é um Corel Duo 2.26 também, só que ele está com 2 GB de memória E HD de 250, 2 GB de memória, HD de 250, ele é branco, está bem conservado Também, os drives estão instalados, HD de 250 O valor dele está aqui, também Agora, o terceiro aqui a gente tem um TEL, tela de 17 polegadas, ele está 16.000, ele tem web câmera Ele é um Corel Duo 2.4, 4 GB de memória, HD de 320 e webcam A bateria dele é nova, está comprada na Amazon, tem a nota tudo Está tudo instalado direitinho, tudo funcionando de acordo Está aqui Bateria funcionando também O preço dele está aqui Ele também está bem conservado Como vocês podem ver O terceiro aqui é um Compact Ele é um Celeron Dual Core 1.8, 4 GB de memória, HD de 320 Ele tem HDMI Também está super conservado O Windows está ativado, HD de 320, os drives estão instalados Está tudo aqui E o som dele Bateria também, todos funcionando Também está bem conservado E por último aqui é um Fujitsu, ele é teclado novo, bateria nova, também comprado na Amazon Os dois já dá 10.000, ele é um Corel i3 2.4, 4 GB de memória, HD de 500, tem HDMI, tem Blu-ray O processador dele é um i3 3ª geração, está com 4 GB de memória, HD de 500, os drives estão instalados E está aí Bateria também A bateria dele é nova, comprado na Amazon O preço dele também está aí Então qualquer dúvida, é só entrar em contato Está aqui, todos os computadores Está certo? Tudo aqui Qualquer dúvida, é só entrar em contato Vou publicar lá no meu YouTube e também aqui Então, concorrência, qualquer um pode comprar Está barato e está tudo bom Um abraço, até a próxima